Da Fibana na Viola Comercial de Verdura, meu parceiro, cabelo fino Passarita Baiana, Sergipe, arrancando os grãos Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia Toda dor que me invadi Desde quando você partir E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Nessas frases lindas que você Você me falou Jurais de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Me deixa eu tirar suas dúvidas Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Me deixa eu tirar suas dúvidas Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Devo me amar um pouco mais Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Devo me amar um pouco mais 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 Não preciso Não precisa confessar O seu corpo fala em tua boca mente Onde eu estou presente Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta ao máximo evitar a gente Você desfaça bem, esconde sentimento Mas sei que tenho te amo engasgada em Deus Porque a sua voz colada na minha É tão natural Conexão tão foda Que essa nossa transa fica surreal E quando você mente pra cidade toda Que já me esqueceu O seu corpo desmente quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Porque pele na pele é coisa diferente Você tenta ao máximo evitar a gente Você desfaça bem, esconde sentimento Vai ser que tenho te amo engasgada em Deus Porque a sua voz colada na minha É tão natural É tão natural Conexão tão foda Que essa nossa transa Que essa nossa transa fica surreal E quando você mente pra cidade toda Que já me esqueceu Que já me esqueceu Seu coração desmente quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Porque a sua boca é coisa diferente Porque a sua boca colada na minha É tão natural Conexão tão foda Conexão tão foda Conexão tão foda Que essa nossa transa fica surreal E quando você mente pra cidade toda Que já me esqueceu Seu corpo desmente quando tá na cama Em cima do meu Em cima do meu Em si no meu Em cima do meu Em cima do meu Em cima do meu Dose de ouro, eu sou piores que veneno O que tá me matando é saber que eu estou vivendo De boa, beijando, adoidado, fazendo arregaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu do nosso fim O seu ego aguentava me ver Mesmo que não fosse melhor que você Foi só eu parar De te dar foco, de te dar moral Deixeu na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar De te dar foco, de te dar moral Deixeu na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Dose de ouro, eu sou piores que veneno O que tá me matando é saber que eu estou vivendo De boa, beijando, adoidado, fazendo arregaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu com o nosso fim O seu ego aguentando é saber que eu estou vivendo O seu ego aguentando é saber que eu estou vivendo O seu ego aguentando é saber que eu estou vivendo O seu ego aguentando é saber que eu estou vivendo O seu ego aguentando é saber que eu estou vivendo O seu ego aguentando é saber que eu estou vivendo O seu ego aguentando é saber que eu estou vivendo O seu ego aguentando é saber que eu estou vivendo Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Foi me demorar pra quê, rapariga? Se joga no meus braços e diz que foi ouvido, mulher Pra tocar nos paredões O hélio do gordinho Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia Meu patrão gato Meu caminhodeiro do rapato da Jovem Essa vai pra todos os caminhodeiros do meu Brasil Estoura o gordinho, toca o gordinho Que é sucesso, irmão Até parece que você tá bem Postando coisas que não me convêm Pra esconder o choro No olho Mas quem vê histórias, não vê sentimento Quem vê até pensa que eu tô sofrendo Força, superação e dá engajamento Posta essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você E posta essa saudade aí Que é pra todo mundo ver Que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas Porque eu não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Pra esconder o choro Pra esconder o choro Pra esconder o choro Mas quem vê histórias, não vê sentimento Porque até pensa que eu não tem Porque até pensa que eu tô sofrendo Pra esconder o choro Que seu mundo não dá voltas Porque eu não quero voltar pra você Mais uma minha Mais uma do gordinho Pra todas as morenas desse Brasil Só você Faz meu mundo ter graça Faz minha vida fazer sentido Ô Marina Sem você Minha cama é fria Casa tão vazia Eu grito Ô Marina Volta pra mim Chega choro Quando eu lembro Do seu corpo todo Agarrado comigo Ô Marina Não aguento De pensar que um dia Cê pode tá na cama com outro Ô Marina Volta pra mim Eu sei que a nossa história Ainda não acabou Eu te amo Eu te amo De verdade Eu faço tudo só Pra você voltar É que eu só quero você Não consigo viver Não consigo viver Sem tu, Marina Sem tu, Marina Para De mentir pra você mesmo Seu amor por mim não é segredo Nem adianta disfarçar Isso não vai mudar Para Sei que ainda morre de ciúmes Tá sofrendo Só que não se assume Nem adianta disfarçar Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda Existo E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá em outra Não quer mais voltar Você mente Que não tá com saudade Deixa de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Seus olhos entregam Mesmo sem você querer E ainda E ainda Eu sou eu E vivo dentro de você E vivo dentro de você Você mente Quando diz que tá em outra Não quer mais voltar Você mente Que não tá com saudade Deixa de me amar Deixa de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor Sou eu Seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Mas sua minha Sou Sérgio do Gordinho Eu se faça desentendida Eu te ligo você não me atende A mensagem você não liga Eu sou a proposta indecente Vamos sair pra conversar Se o ácido faltar a gente se beija A gente se beija Seu beijo é o top, eu sou Neymar Caso sempre que rolar uma safadeza Uma safadeza Eu conto as horas pra te encontrar no particular A noite inteira Pensando a gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos lembrando de prazer Cê sabe que eu tô na sua Quero você doar na sua cama A gente vai se envolver Pensando a gente sem roupa E a sua boca E virando de prazer Cê sabe que eu tô na sua Quero você doar na sua cama A gente vai se envolver E F3 Produções Meu patrão Rogério Bora Paulinho Vamos sair pra conversar Se o ácido faltar a gente se beija A gente se beija Teu beijo é o cop, eu sou Neymar Caso sempre que rolar uma safadeza Uma safadeza Eu conto as horas pra te encontrar no particular A noite inteira Pensando a gente sem roupa E a sua boca na minha boca E os olhos lembrando de prazer Cê sabe que eu tô na sua Cê sabe que eu tô na sua Quero você doar na sua cama A gente vai se envolver Pensando a gente sem roupa E virando de prazer Cê sabe que eu tô na sua Quero você doar na sua cama A gente vai se envolver Se envolver Entre os CDs Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Brincando com o sentimento E rindo E chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E perde seu orgulho E com o isque puro E me bloqueia Me odeia Mas duvido Que teu beijo será esquecido E me bloqueia Me odeia Mas duvido Mas duvido Que teu beijo será esquecido Saia desse paredão Sofrido E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro Vai no banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha Mergulha na bebida Briga com a boca Briga com a recaída E perde seu orgulho E com o isque puro E me bloqueia Me odeia Me odeia Mas duvido Me odeia Me odeia Me odeia Mas duvido Que teu beijo Que teu beijo será esquecido Saia desse paredão Sofrido Que teu beijo 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 Te desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá Cê vai se arrepender E quando a raiva Vai passar Vai passar Peraí pra tarde É hoje Do Brasil Voltou, rapaz Pra tocar os paredões Recarga e mídia Que dia é hoje, bebê? Eu não tomei a hora Pra se arrepender Do que você falou Fui na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir no chão Se tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter trabalho Te desarrumar Evita a saudade Que cê vai passar Nem vá Nem vá Nem vá Nem vá Nem vá Marapalinho 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 Como vou morrer de amor Se é por você Que eu vivo Que eu vivo Vai te amar Sei que dois copos Não ocupam O mesmo espaço E nós dois somos Um só Dentro do mesmo abraço Minha vida Minha vida Viva 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 Dentro do meu mundo E eu não E eu não sei Viva 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 Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Você votar pra mim Você vota pra mim E corre E corre E bate a porta Jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito Do seu lado do guarda-roupa Se estamos tão diferentes Estamos tão diferentes É isso que envolve A gente E tudo que me faltar Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês Eu sei perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez E só dessa vez Fiz com as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos Vou mudando E me adaptando Eu troco tudo Tudo, tudo, tudo E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui Prefiro que você fique aqui E aos poucos Vou mudando E me adaptando Eu troco tudo Tudo, tudo, tudo Pra não Te deixar ir Você vive procurando A forma do amor Se entregando Se entregando De ao meu coração Anda o mundo Se machuca E vê que não passou No encanto Um ar de ilusão Usar seus beijos E abraço Pra se esconder Da dor Não se toca Que eu posso gostar Olha e volta Tudo O que você criou Nosso fogo Não dá pra pagar É só juntar As coisas Tá tudo No ar Ingredientes Dessa Receita de amar É que aquele abraço Que eu te dei No dia em que ele Te deixou Junto com as noites Do meu calo Cada roupa Que você tirou Estude todo o brilho Dos teus olhos Só de ver Você me procurar Vai ver na sua frente Tudo o que precisa Na receita de amar Olha dentro dos meus olhos E me contam as mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô no medo E ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo que tudo Pode acabar Pode acabar E mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Me finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Menina indecente Que finge ser carente Que é desse jeito Que eu te provoco Mente nem me Desp story É o früher Eu quero mais É o assassin É o som